E aí, Patrônio, como que é? Pegaram aí, Patrônio? Pegaram é o seguinte, mano. É o seguinte, morrer atirando. E aí, rapaziada? E aí, Caninho? Manda um recado, Patrônio. Manda um recado para o rapaziada. Aí, toda sexta-feira, certo? Aqui no Bar do Gaúcho. Não, toda não. Vamos devagar. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Saremos aqui no Bar do Gaúcho. Bar do Bosto aqui no Piqueninho. Papode legal. Papode mesmo para o rapaziada, né, Caninho? Às oito e meia ali à noite, hein, mano? Já tem o Banjo, tem o Banjulim, tem o Pandeiro. Tem o tamborim, tem a galera. É o Bar do Reino do Sul, mas é o Bar do Gaúcho. É isso aí mesmo. A rapaziada já está chegando aí. A galera já está... Está começando o pagode agora. Chegou o Pandeirista na área. Mas, Patrônio, faz mais uma vez o make-off do Pandeiro. O que ficou legal esse make-off do Pandeiro aí? Isso aí. Os quilombos retirando, parceiro. E é só chegando, né, como que é? Fala, rapaziada. 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 Fala, rapaziada.